A palavra de Deus para você neste dia de hoje é a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que você deve estar pensando, mas eu não mereço, eu não sou justo, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu já quero começar esta reflexão de hoje, dentro do Salmo 121, de dizendo que Deus é quem se encarrega de te proteger, de te guardar. Então se você está comigo nesta rotina de oração, hoje, o segundo dia, orando dentro do Salmo 121, eu quero muito que você guarde isso no seu coração. A oração não fica sem resposta. O inimigo não quer que você ore. O inimigo não quer que você diga, em nome do Senhor Jesus, eu vou vencer. O inimigo não quer que você se aproxime de Deus, porque quando você ora, Deus entra em ação. Eu costumo dizer que orar e não esperar e não viver o milagre de Deus na vida é zombar de Deus. Não há uma única oração que caia no esquecimento. Agora mesmo, eu vou fazer uma oração. Pai, abençoa todos estes meus irmãos que estão me acompanhando agora. Que o Espírito do Senhor venha sobre eles e os fortaleça, para que eles sejam não apenas abençoados, mas abençoadores de muitas pessoas. Eu declaro o milagre agora, em nome de Jesus. Amém. Essa oração nunca mais cairá no esquecimento. E Jesus disse, ele disse, eu afirmo para vocês, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Eu estou tendo fé de que o que eu acabei de orar está influenciando a sua vida. Você pode estar no carro agora, você pode estar na cama, no quarto, você pode estar assistindo pela TV ou no celular, pode estar no seu trabalho, não sei em que horário você está acompanhando, mas Deus me manda te dizer que você está abençoado. Que você está de posse do seu milagre. Ontem eu falei dos dez deprosos que foram até Jesus, e Jesus disse assim, olha, vamos apresentar seu sacerdote. O sacerdote era um tipo de agente sanitário que dava a credencial de que ele estava curado, entende? É como você ir ao médico, o médico falar assim, você não precisa mais de quimioterapia, você não precisa mais ficar isolado, você não tem mais essa doença, você está curado. Volta para casa e vai viver vida normal, é doutor? Vida normal agora. E você se levantar e ir para casa e dizer, estou curado. Você acredita na palavra que aquele médico deu de acordo com o diagnóstico dele. Pois bem, Deus é mais poderoso do que este médico. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e ele vai decretar o seu milagre. Aliás, ele já decretou a sua vitória. O Salmo 121 diz que o Senhor é o teu protetor, é o teu guarda, ele não dorme, ele não vai deixar que nada te aconteça. Ei, se você quer agradar a Deus, encha o seu coração de fé agora e comece a compartilhar com sete amigos já esta palavra. Ora, e diga assim, eu estou compartilhando com você porque eu já recebi o meu milagre e eu quero que você receba também. Escreve isso, escreve, escreve aqui. Eu, Marcos, se for, eu, Júlia, eu, Cláudia, eu, Jeter, já recebi o meu milagre. Porque Jesus, ele nos ensina que se pedirmos e acreditarmos, nós recebemos. E Hebreus 11, verso 1 diz, ora, a fé é a confiança, é a certeza que nós já recebemos aquilo que nós ainda não recebemos, que nós estamos aguardando, aquilo que eu não estou vendo ainda. Então, eu declaro, escreve aqui embaixo, profetiza a sua vitória e não deixe nenhuma dúvida entrar no seu coração. Tiago vai nos dizer que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e volta. Não pense tal homem, tal mulher que receberá do Senhor alguma coisa. É o inimigo que não quer que você acredite. Deus está dizendo para você, e nós estamos orando nesta semana, o Salmo 121, daqui a pouco eu vou orar por você. E quando Paulo fala de oração, e eu quero lembrar deste texto agora, Efésios capítulo 3 diz, ora, aquele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, o poder é dele que atua em nós. Então, você não precisa ter poder, o poder de Deus atua em você. Eu declaro sobre a sua vida que o poder de Deus está atuando agora no teu casamento, na tua saúde, nas tuas finanças, na igreja que você pastoreia, pastor. Profetize isso para o teu rebanho hoje à noite, vá para o altar, use o púlpito da sua igreja, e profetize em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus já está decretando vitória para todos aqueles que estão recebendo esta palavra. Então, não deixe o inimigo roubar da sua vida o que Deus já conquistou para você. Muitas pessoas, escute o que eu vou dizer agora, preste atenção, me dê sua atenção um minuto. Muitas pessoas estão assim, para receber o milagre e de repente duvidam. Às vezes o anjo do Senhor está se aproximando para entregar para você aquilo que você tanto pediu, e aí você diz, ah, eu cansei de esperar. Tudo por água abaixo. Pare de dizer que não vai dar certo. Pare de dizer que seus filhos não são abençoados. Pare de dizer que seu casamento acabou. Pare de dizer que essa enfermidade vai levar você. É o inimigo que quer que você pense assim. Deus quer que você diga, os melhores anos da minha vida estão por vir. Os que confiam no Senhor são como montes de cião que não se abalam. Eles permanecem para sempre. Se terminar aqui, a gente continua do lado de lá. Então, remova toda a dúvida do seu caminho e tome posse do seu milagre hoje. Eu gosto daquela passagem bíblica em que Jesus vai à casa de Jairo e todos dizem que a filha dele já morreu. Jesus pede para todos saírem da casa. Só fica o pai e a mãe de Jesus e dois de seus discípulos ali e Jesus ressuscita aquela menina. Sabe por quê? Porque incrédulos zombadores não podem ver milagres acontecendo. Os incrédulos não podem. Todos zombavam de Jesus porque ele dizia que a menina estava dormindo e todos sabiam que ela tinha morrido. Ei! Podem ter dado a sentença de morte para você, para a tua vida, para o teu casamento, para a tua saúde, para as tuas finanças, mas Deus está me mandando dizer que o decreto dele é de vitória para você. Receba esta palavra. Decreto de Deus sobre a sua vida é de vitória. Pode escrever aqui embaixo também se quiser, o decreto de Deus para a minha vida é de vitória. Pode pôr o seu nome, escreve. Ah, pastor, mas eu já escrevi lá em cima alguma coisa. Pois escreve de novo, não importa. O decreto de Deus para a minha vida é de vitória. E agora eu quero orar com você o Salmo 121. Mas antes eu quero te pedir algo. Compartilhe esta mensagem com os sete amigos. Leve a palavra de fé, amor e esperança ao coração dos outros. Seja um agente de vitória. Seja um agente que leva a benção de Deus. Para cada compartilhamento que você fizer, Deus vai ter uma benção especial para a sua vida. Vamos ao Salmo 121? Ah, tá bem. Não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não me acompanha aqui no YouTube. Se já acompanha, deixa o seu joinha, o seu like. Isso é uma maneira do YouTube entender que essa mensagem é boa e levar a mensagem para mais pessoas. Isso não é nenhuma vaidade no meu coração. Eu sei que Deus já está me recompensando por tudo aquilo que eu tenho procurado fazer, da forma mais simples possível, falando do meu coração para o seu coração. Salmo 121 diz Levanto os meus olhos para os montes e pergunto De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu. Ele fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é meu protetor, como sombra que me protege. Ele está à minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua de noite. O Senhor me protegerá de todo o mal. Protegerá a minha vida. O Senhor protegerá a minha saída e a minha chegada. Desde agora e para tudo sempre. Uau! Eu fiz questão de colocar na primeira pessoa porque eu fiz esta oração e eu creio que este Salmo 121 é o Salmo da proteção. É o Salmo do cuidado. Tua casa está protegida. Você está protegido. E agora eu quero fazer uma oração especial por você que precisa de uma cura e de um milagre. Quer orar comigo? Já compartilhou com os amigos? Já escreveu o seu nome aqui embaixo? Escreve. Eu acredito que o milagre está acontecendo agora. Eu creio que a oração pode ser os efeitos. Eu me aproprio do que Deus tem para a minha vida. Amém? Então vamos orar juntos. Feche os olhos. Ah, meu Pai! Que cada homem, cada mulher que está comigo nesta rotina de oração receba agora uma presença tão forte do Teu Espírito Santo. Aí é onde Ele está. Que este milagre que Ele tanto precisa aconteça agora, neste exato momento. Que pela fé, Senhor, este filho e esta filha do Senhor tenha as lágrimas recolhidas no odre precioso do Senhor e estas lágrimas entram em fermentação e gerem um grande milagre de alegria na vida do homem e da mulher que ora comigo durante esta semana. Que o milagre aconteça em nome do Senhor Jesus e que respostas sobrenaturais venham. Curando, libertando, reconciliando os casais, reconciliando o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que em nome de Jesus a prosperidade inunde esta casa, inunde este lar e inimigo, eu declaro também para o mundo espiritual ouvir que você não tem poder sobre este filho e esta filha. Não mais, porque agora Ele está protegido pelo Altíssimo. A casa, os bens e a família e Ele próprio estão protegidos pelo Senhor. Declaro a Tua bênção e a Tua vitória agora em nome de Jesus. Que o filho e filha amada do Pai receba milagres sobrenaturais em nome de Jesus. Amém. 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 Se você orou comigo, este dia é dia de milagre, é dia de vitória. E não esquece de amanhã estarmos juntos novamente, tá bom? Amanhã às seis da manhã, outra reflexão para o seu coração dentro do Salmo 121. Não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o seu joinha, o seu like. E ao final, Deus me manda dizer para você que você é um chamado, amado e guardado por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.